Pega a fita e acredita, porque tamo fechado então desacredita Essa é a sigla, então me siga, alguns não botam fé porque ele se limita Agora viva, vista a camisa, sou Mr. Black fechado e essa é a família fita Evento Geração Livre Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade E você, faça a sua parte, pelo seu bairro, pela sua comunidade Viva o grande, eu vim do alto, eu vou pro alto Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Sempre um passo a frente Muito obrigado a todos que fizeram parte desse projeto E puderam contribuir com esse projeto Pastor Romildo, Chirlene A toda a comunidade evangélica no Granja de Freitas Geração Livre Livres para sonhar Livres para adorar Livres para viver Tenha em mim todos os sonhos do mundo Acreditar em você E não naquilo Que impede você Faça a sua parte Faça a sua parte Viva simples Sonhe grande Seja grato Dê amor Sorria Canal A Fita Mr. Black Família A Fita Mude Mas mude para você E não pelos outros Não se importe com o que eles falam Faça a sua história Siga seu caminho Não importe com os dedos apontados para você Faça o que está no seu coração Faça o que está no seu coração Você só vai conseguir amar as outras pessoas Quando amar a si mesmo A sua vida só vai pra frente Depois que você desapega das pessoas que te levam pra trás E se for da vontade de Deus Nada vai te impedir Nada vai te impedir Um pequeno pensamento positivo Pode tornar o seu dia melhor Acreditar que você pode Já é meio caminho andado Trabalhe com aquilo que você ama Trabalhe com aquilo que você ama Então vamos ser feliz Porque problemas Todo mundo tem Não coloque limite nos seus sonhos Coloque fé Limite nos seus sonhos Não confunda o que você merece Com o que você aceita O que é impossível para o homem É possível para Deus Então chega de te cair no celular Alienado pela televisão Ou pelo celular Olhe para si mesmo E se você está procurando aquela pessoa Que vai mudar sua vida Olhe no espelho Essa pessoa é você Busque a Deus Ame o próximo O que você tem de diferente É o que você tem de mais bonito A fé move montanhas O que você tem de mais bonito É 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 o que você tem de mais bonito Legenda Adriana Zanotto